Bom dia, está 45 reais, infelizmente a gente teve um aumento É, o reajuste efetivo é de 2 reais e passa a valer a partir de segunda-feira De 43 reais, o botijão de 13 quilos vai passar a custar 45 reais A gente teve um dissídio no final do ano passado, de dezembro, dos funcionários das distribuidoras de gás E agora esse mês também está tendo o dissídio da categoria, dos funcionários das revendas de gás E também a nossa matéria-prima, combustível, manutenção O que a gente conseguiu segurar de aumento, que já vem de 5 meses para cá, hoje eu não consigo mais E como a reclamação da dona de casa é inevitável para não perder venda, o comerciante não deixa de negociar Vou fazer 43 para a senhora aqui no bairro mesmo Estudos mostram que um botijão de gás de 13 quilos é suficiente para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas por um mês E assim, mesmo que o aumento pese no bolso das famílias, uma manobra no orçamento logo dilui este reajuste O problema maior é para quem utiliza o gás comercialmente Neste restaurante, o consumo de gás mensal é de cerca de 150 quilos por semana O que equivale a 80 botijões de 13 quilos por mês Por aqui, o aumento reflete significativamente É a questão que não vem só o preço do gás, o reajuste Ele vem acarretado do efeito cascata em cima do salário mínimo E outras situações mais que estão realmente tendo aumento de preço Reajuste que logo vai refletir no bolso de quem come fora de casa Variações que deverão com certeza ser repassado para o consumidor Porque a empresa não tem como arcar sozinha com esses custos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí